Infelizmente, são situações que ocorrem num jogo. O primeiro, lamentar a lesão do André, porque a seguridade é um jogador português, mas que não muda em nada o meu sentimento e o facto de lamentar aquilo que lhe aconteceu e a lesão grave que contraiu. Aproveitar desde já para lhe desejar uma boa recuperação e um regresso nas melhores condições e o mais rápido possível. Depois, em relação à parte do SORI, que são situações que acontecem, agora há que tenho claro, completamente claro, que não teve a mínima intenção de magoar um colega de profissão. É um jogador que tem um tipo de características onde a agressividade defensiva não é um dos seus pontos fortes. Infelizmente, houve essa situação e há que continuar. Tentar, obviamente, que situações destas possam não acontecer, mas, como disse, infelizmente fazem parte do futebol e que qualquer um deles, um por um lado e outro por outro, o vão superar. E nós, em relação ao SORI, tentar ajudá-lo da melhor maneira possível e voltar a referir, o mais importante, que o André volte o melhor possível e o mais rápido possível. Obrigado. Obrigado. Obrigado.